Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como completar coleções e receber recompensas valiosas no World of Warships. Então já deixa aquele likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. No World of Warships existem várias coleções temáticas repletas de histórias incríveis e recompensas valiosas. A aba de coleções pode ser encontrada acessando seu perfil no porto, contanto que você tenha desbloqueado pelo menos uma coleção. Para desbloquear uma coleção é necessário obter um item pertencente a ela, que pode ser feito adquirindo um container de uma determinada coleção no arsenal ou através de missões e eventos temporários. Por exemplo, a nova coleção da Batalha do Passo da Pátria pode ser completada gratuitamente com os containers homônimos atualmente disponíveis no arsenal e no passe de evento. A maioria dos containers com os itens de coleções também podem ser adquiridos gratuitamente por carvão. Ao adquirir um item de uma coleção, você poderá visitar a área de coleções em seu perfil para ver os detalhes dessa coleção. Como histórias por trás dela, a quantidade de itens que ela tem e quais são as recompensas por completá-la. Retomando o exemplo da coleção da Batalha do Passo da Pátria, essa coleção tem como recompensa o novo comandante exclusivo brasileiro, o Almirante Joaquim Marques Lisboa. Que oferece talentos e habilidades aprimoradas que o tornam um dos melhores comandantes do jogo. Então se você estiver chegando agora e quiser obter esse lendário Almirante Brasileiro, além do novo Encoraçado Brasileiro Ipiranga, não perca a chance de participar da celebração de aniversário do World of Warships. Ao criar sua conta através do link da descrição, você vai receber um container especial contendo alguns navios premium poderosos, inclusive o contra-torpedeiro brasileiro Juruá, além de outro container de navios premium que vai te garantir um reforço adicional com navios como o Encoraçado Britânico Dreadnought e o Cruzador Americano Charleston. E isso não é tudo não, também vou te dar o raríssimo Cruzador Premium Brasileiro Almirante Abreu pra ajudá-la a progredir mais rapidamente. E claro, um navio brasileiro pede um comandante brasileiro, então também lhe darei o comandante lendário Pedro Max Fernando Frontin. Com uma frota dessas, não tem momento melhor pra entrar com tudo nessa experiência de jogo épica imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo pra desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível pro World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas como as Bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil, assim como muitos recursos pra expandir ainda mais sua frota, participar dos eventos e obter Encoraçado Brasileiro Ipiranga e o Almirante da Mandaré. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo pra embarcar em batalhas emocionantes. A maioria das coleções só pode ser completada obtendo itens diretamente dos containers específicos da coleção em questão. Entretanto, algumas delas podem ser completadas obtendo itens de containers diários, como é o caso da coleção A Serviço da Pátria, que vai recompensá-lo com um novo esquema de cores pras camuflagens dos seus navios soviéticos, além de te dar containers da Revolução de Outubro, que podem lhe dar algumas recompensas valiosas, inclusive dobrões. Ao adquirir um item de uma coleção, note que todos os itens têm chances iguais de serem obtidos, inclusive aqueles que você já obter, ou seja, você pode acabar tendo uma duplicata. Mas pode ficar calmo, já que as duplicatas não são inúteis. Cada coleção oferece uma determinada taxa de conversão pra duplicatas. Ao obter duplicatas suficientes, elas vão ser automaticamente transformadas em um token da coleção. O token de coleção é essencialmente um coringa, que pode ser usado pra obter qualquer item que precise pra completar a coleção. Mas é bom ter cuidado ao usar os seus tokens de coleção, pois é sempre recomendado que você só os utilize se tiver tokens suficientes pra completar toda a coleção. A razão disso é bem simples. Quanto mais itens você tiver numa coleção, menores vão ser suas chances de obter novos itens que não sejam duplicatas. E, consequentemente, você vai acabar tendo que obter mais itens pra completar a coleção. Pra manter a probabilidade ao seu favor e economizar recursos e tempo, guarde seus tokens de coleção e espere até que tenha tokens suficientes pra completar uma coleção. Todas as coleções oferecem alguma recompensa final, em alguns casos recompensas parciais por completar diferentes partes da coleção. Mas algumas acabam sendo mais valiosas que outras. Naturalmente, é melhor focar nas coleções mais recompensador. A melhor recompensa em um jogo focado em navios de guerra certamente são navios adicionais pra sua frota. Atualmente, existem três coleções que vão te garantir navios premium como recompensa por completá-las. A coleção Sempre Corajoso, focada na Marinha dos Estados Unidos, oferece como recompensa o encoraçado premium americano Oklahoma. Enquanto a coleção dos Contra-Torpedeiros Italianos oferece, é claro, um Contra-Torpedeiro Premium Italiano, o Leone. Mas a melhor recompensa aguarda aqueles que completarem a coleção Batalha do Summer, que oferece o Contra-Torpedeiro Premium Britânico Summer. Também vale mencionar a coleção King of the Sea, que celebra o maior torneio do World of Warships, oferecendo um container de navios premium. Porém, essa coleção é bem mais difícil de se completar, sendo necessário acompanhar o torneio King of the Sea no nosso canal oficial na Twitch e também adquirir os containers temáticos por tokens da comunidade. Um recurso especial que também pode ser obtido através das nossas transmissões na Twitch. Mas, tão importante quanto um bom navio, é um bom comandante, e muitas coleções podem ajudá-lo a fortalecer seus navios com comandantes valiosos. As principais delas são as que oferecem comandantes exclusivos, cujos talentos e habilidades aprimoradas os tornam os melhores comandantes para qualquer navio. Atualmente, três coleções oferecem comandantes exclusivos, sendo elas a Resoluto e Rápido, que oferece o comandante italiano Luigi Sansonetti, a Era de Sazenbing, que oferece o comandante pan-asiático Sazenbing, e claro, a nova coleção da Batalha do Passo da Pátria, que oferece o novo comandante brasileiro Joaquim Marques Lisboa. Outras duas coleções que oferecem comandantes experientes, que também têm habilidades aprimoradas, são as coleções Vive la France e Dunkirk, cujas recompensas finais são os comandantes Jean-Jacques Honoré e Jacques Dunkirk, para França e Reino Unido, respectivamente. Além disso, existem várias outras coleções que oferecem comandantes mais comuns, que não oferecem nenhuma vantagem específica, mas já vem com 10 pontos de habilidade, tornando mais fácil treiná-los com as habilidades mais essenciais para os seus navios. Algumas dessas coleções são partes de eventos e colaborações, e os comandantes oferecidos por elas são personagens relevantes para a colaboração, como o Azuma, da coleção Azur Lane, ou o Optimus Prime, da coleção 35º Aniversário dos Transformers, o filme. Naturalmente, essas coleções só podem ser completadas durante essas colaborações. Mas, se você está precisando de comandantes treinados para várias nações, a melhor coleção em termos de custo-benefício é a coleção Heróis Aliados, que oferece nada menos do que 6 comandantes de algumas das principais nações aliadas, como Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética, Canadá e Polônia. Essa coleção é bem pequena, requerendo menos recursos para completar. Agora que você sabe tudo o que precisa sobre como completar as diversas coleções do World of Warships, está na hora de clicar no link da descrição, obter a sua frota e completar todas as coleções participando em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!